Em termos de Brasil, o que é que a gente tem de mais, digamos, viável no momento dessas formas de energia que foram apresentadas? Direita, o que você vê de mais assim, está no nosso horizonte? Eu considero que o potencial do Brasil é enorme para as renováveis, a gente já tem aí todo um histórico de contato com essas renováveis, igual o professor Enio citou, principalmente no setor elétrico. Eu acho que o que a gente observa agora, que está crescendo muito, é a questão da energia eólica, da solar, como o professor também mencionou. A gente está vendo o crescimento da participação da produção do hidrogênio, principalmente verde. Então, a gente observa que há também países, outros países como a Alemanha, interessado nesse potencial do Brasil, e a gente está desenvolvendo e fabricando o hidrogênio verde. Então, a gente observa que há um crescimento muito grande relacionado a isso. Tanto que muitos estudos, eles acabam mencionando que para a gente conseguir atingir essa descarbonização até 2050, que a gente está pensando no net zero, cerca de 90% vai vir das renováveis. Então, a gente observa que o campo das renováveis está em ampla expansão atualmente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri